Oi gente, hoje vamos falar de um assunto muito importante que interfere diretamente na vida das pessoas, consulta pública. Consulta pública é uma ferramenta que dá a possibilidade da sociedade, pessoas, empresas, associações de participarem nas decisões que o governo toma. Qualquer entidade ou órgão do governo pode abrir uma consulta pública e chamar a sociedade para contribuir na formulação de políticas públicas que tratem sobre saúde, educação, cultura ou qualquer outro tema relevante para a vida da sociedade. É uma forma de exercício da democracia, afinal é a sociedade atuando na formulação daquilo que vai interferir diretamente na sua vida. Isso é muito importante porque são as pessoas que vivem na pele os problemas propondo soluções e melhorias. Todo mundo se beneficia com consulta pública. O governo, porque está vendo um ponto de vista que ele não costuma enxergar, e a sociedade, que contribui sob o ponto de vista de quem vive o problema.